Como contamos as flores? Na primeira opção temos uma, duas, três. Depois não contam esta, saltam-na e continuam. Quatro, cinco, seis. Depois saltam outra e continuam. Sete, oito. Não é assim que se conta flores. Esta é o número quatro. Depois vêm as flores. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A primeira opção não está certa. A segunda já parece melhor. Um, dois, três, quatro. Não saltam esta. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esta parece estar certa. Vou selecionar esta opção e confirmar a resposta. Como contamos os ratos? Vejamos. Um, dois... Este não é o terceiro rato, é o segundo. Que disparate. Isto não está certo. Vejamos aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esta sim é a opção certa. Aqui saltaram o número dois. Este é o segundo rato, não o terceiro. Muito bem. Vamos continuar. Escreve os números que faltam. Diz assim. Conta as joaninhas. Escreve os números que faltam nas caixas. Muito bem. Esta é a joaninha número um, dois, depois vou escrever aqui três, e nesta caixa escrevo quatro. É mesmo divertido. Conta as flores. Escreve os números que faltam nas caixas. Esta é a flor número um, esta é a flor número dois. Escrevemos aqui. Muito bem. Vamos confirmar. Ok. Vamos fazer mais um. Como contamos as flores? Já vimos um exercício assim há pouco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parece estar certo. Neste, tal como no outro que vimos, saltaram. Por acaso, até saltaram os mesmos números. Não é assim que se conta flores. Portanto, selecionamos esta opção. E já está.